No lar devo guardar meu espírito, minhas ações, minhas palavras. Preciso dar tempo à cultura pessoal ao preparar a educação de mim mesmo, em retos princípios. Preciso ser um exemplo para os outros. Devo meditar na palavra de Deus noite e dia e levá-la à minha vida prática. A espada do espírito, que é a palavra de Deus, é a única espada que posso com segurança usar.